Os dias passam, não consigo esconder Essa vontade louca de beijar você O tempo passou e você notou Que tudo que sinto por você é amor Eu falo, mas você não quer me ouvir Te quero, mas você não quer me ter Te amo, mas você não quer me amar Ah, espero que um dia eu possa te ver Olhar dentro dos seus olhos e poder dizer Que todo esse tempo eu não pude viver sem você Eu já não sei o que faço Pra me convencer e te esquecer Não pude evitar de me apaixonar O meu coração te entregar Eu já não sei o que faço Pra me convencer e te esquecer Tudo que faço só me faz lembrar De você Eu já não sei o que faço lembrar Eu já não sei o que faço lembrar Eu já não sei o que faço lembrar Eu já não sei o que faço lembrar